Oi gente, boa noite, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu sou a Day, esse aqui é o meu canal Dayland, é um canal de bate-papos e assuntos variados. Eu adoro quando eu faço algum conteúdo pra internet e o pessoal interage, manda mensagem, esse aqui é o Gohan, tá gente? Também tá interagindo aqui com a gente hoje. E a última mensagem que eu recebi foi sobre os lambares roxos, foi num vídeo de plantinha aqui pro canal, e o pessoal perguntou por que que o lambari roxo muda de tonalidade roxo pra verde, por que que metade da folhinha dele é mais escura? Vem cá, folhas não deveriam ser verdes? E eu achei a pergunta muito legal, então eu vou deixar nesse vídeo aqui uma resposta. Gohan, você me derrubou o microfone. Não como alguém que é botânica, bióloga, entende de plantas, nada disso, tá gente? Eu só realmente gosto de ter algumas plantas em casa, e as plantas que eu tenho em casa são de tonalidades geralmente bem escuras assim, ou arrocheadas, exatamente porque são as plantas que têm mais afinidade com o em casa, o interior, e não ficar tão expostas ao sol. Então eu vou explicar pra vocês, eu vou pedir licença aqui pro Gohan, pra tentar explicar mais ou menos de forma bem lúcida, tá bom? Nós seres humanos, plantas, animais, todos nós, somos compostos de células, então se a gente levasse uma folhinha ali pro microscópio, a gente ia ver ali dentro um monte de celulazinhas que compõem aquela folha. E essas células, elas possuem pigmentos, que nem a nossa pele. Eu, por exemplo, tenho essa tonalidade de pele, mas a gente tem várias tonalidades na pele dos seres humanos. A mesma coisa vai acontecer com a folhinha das plantas. Quando a gente olha, sem estar no microscópio, nem nada disso, a gente pensa que toda folha é verde, que porque aquela folhinha é roxa, ela é sempre roxinha, mas na verdade existem vários pigmentos que estão presentes ali e eles ficam mais quietinhos, dependendo do ambiente, das condições do clima, como que está o sol e onde que essa plantinha está se desenvolvendo. Vou te dar um exemplo. Plantas, geralmente, quando estão muito expostas ao sol, elas têm uma coloração mais esverdeada, porque ali dentro as células que estão trabalhando têm o pigmento verde, que é o mais conhecido, né? Clorofila. E o objetivo de toda folha é transformar a luz em energia. Se você levar o sol embora e deixar ali um clima muito fechado, um clima sem presença de sol, com muita chuva, muito nublado, quem vai responder melhor a essa ausência de sol são aquelas células de pigmento mais amareladinho. Então a gente pensa que a cor da folha mudou, mas na verdade essas células sempre estavam ali, só que elas estavam mais quietinhas. Então se eu tomar sol e ficar vermelha, se eu ficar morena, se eu mudar o tom da minha pele, são as minhas células que já estavam em mim, que estão reagindo ao ambiente. A mesma coisa acontece com as plantinhas. Claro que existem outros fatores que também afetam as mudanças de tonalidade das plantas. Por exemplo, as que ficam com tons mais avermelhados, tem processos químicos envolvidos nisso, que levam em conta o envelhecimento da planta, doenças, ausência de nutrientes no solo. Mas a gente está falando das plantas que você levou ela para a sacada do seu apartamento, deixou ela lá umas semaninhas. Quando você viu, ela mudou totalmente a tonalidade. É por isso, porque algumas células estão reagindo melhor àquela exposição solar. E aí ela passa de um tom muito fechado para um tom mais aberto. Geralmente essas plantinhas elas ficam mais desverdeadas na presença do sol. Por isso que na face de baixo da folha, onde o sol não bate com tanta incidência, você vira e você vê que está todo escurinho, continua roxinho. E se você levar ela e pendurar e conseguir bater sol nela inteira, provavelmente por inteiro ela vai tomar ali um banho de sol e vai mudar as tonalidades da folha por completo. Então quem está respondendo são células que têm aquele pigmento que melhor lida com aquela luminosidade, porque o objetivo da planta é buscar energia, é continuar vivendo e trabalhando e nutrindo e tudo mais. Claro gente, que eu não sou aqui uma pessoa que entende 100% de plantas e tem muitas coisas que vocês podem procurar para responder um pouquinho mais sobre isso. Como não sou especialista, posso indicar alguns links aqui na descrição, que eu espero muito que ajude você que está me assistindo a continuar buscando conhecimento que é muito interessante, né? Já de dinheiro teve lua. Mas espero que eu tenha dessa forma bem, bem amadora explicado um pouquinho do porquê que algumas plantas tenham os tons verde mais claro, verde mais escuro, amarelo, vermelho, depois fica verdinha, depois fica marrom e o lambari muda tanto de tonalidade. É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá! Um beijo e até lá!